Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde a todos. Boa noite, né? Uma ótima sexta-feira. Se inscreva no canal, deixe seu like. Vamos falar sobre escalação, um reforço argentino. Quem será esse reforço argentino? A gente vai falar dele já já. Mas eu te peço para você se inscrever no canal, dar seu like, deixar sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo para vocês. Vamos falar sobre a escalação do Botafogo. Vamos tentar aqui. Olha, eu nem olhei. Vou tentar aqui passo a passo para a gente falar sobre essa escalação e também o número de ingressos vendidos. Vamos lá. Gatito. Marçal. Adrielso. Vitor Cuesta. Tietê. Lucas Fernandes. Eduardo. Estou esquecendo mais alguém. Tiquinho Soares. Jefinho. Estou sentindo que estou esquecendo mais alguém, né? Ali lá, no setor ofensivo. Daqui a pouco vocês me lembram aí que eu tenho certeza que vocês sabem quem é. Mas a lateral direita vai ter um reforço argentino. Ah, lembrei. Vitor Sá. E trata-se de Sarávia. Vamos falar um pouco do Sarávia, né? O Sarávia que veio como um grande estátua de grande contratação e até agora não vingou. Muito mal na parte defensiva. É um jogador que dá muito espaço. Parece que a gente até brinca aqui em casa. Parece que joga bêbado. Tão doido que ele é. Às vezes não pensa. Às vezes corre mais do que realmente pensa. E o Sarávia é esse jogador que pode mudar da água para o vinho. A gente espera muito. Espero que seja nesse jogo. 25 mil ingressos vendidos. Casa cheia. Olha como a torcida do Botafogo é. Venceu um jogo jogando teoricamente bem. Venceu um jogo tendo um centroavante que sabe fazer o básico do centroavante ali. A gente não exigia um cracazo, mas você entendia que não tinha nenhum nove que o torcedor olhava. Caraca, esse cara aí é diferenciado. E o Tiquinho deixou um ótimo cartão de visita. Então com esses fatores todos, a torcida foi para o estádio. A torcida vai para o estádio. É um bom horário também. Domingo, 11 horas da manhã. E é isso. 25 mil ingressos vendidos. Uma grande fã da torcida do Botafogo. E uma super cobertura aqui no canal de Fogo. Beijão. Uma ótima sexta-feira a todos. Com muita paz, saúde e prosperidade. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.